Fala aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique Voto com mais um vídeo, dessa vez voltando com o Detonado de Mafia 2 Bom galera, antes de iniciar aqui o Detonado, antes de iniciar aqui o vídeo, vou mostrar pra vocês o Homem de Ferro em versão Joy Vamos lá, vou dar uma ré aqui no carro, beleza, pegar a velocidade E tal, ele não morre, ele é o super homem, oh my god, que loucura É isso aí, então vamos lá pro vídeo Pessoal, voltei aqui, chegamos aqui onde vai fazer a missão, vamos lá então Meu carro está em perfeitas condições, chegamos Vamos lá Chega aqui, toque, 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 quem é? Opa, e aí, ooo Veto! Ei, obrigado por vir aqui, eu sabia que eu poderia vir aqui O que for? Frank está organizando a sentada com os outros bosses e ele levou quase todos os meus caras como guarda de corpo Então eu não tenho ninguém para lidar com esse trabalho para mim Derek, esses caras ainda não querem trabalhar O que? Por que? Porque da morte que você está fechando F*** Veto, essa outra coisa vai ter que esperar Você pode nos ajudar aqui com isso primeiro? O que está acontecendo? Bem, esse deadbeat não veio para o trabalho por toda a semana Pretendia que ele estava morto Total f*** Então eu tirou ele De qualquer forma, alguns dos seus amigos estão fracos E eles estão tentando atrasar O que eu tenho que fazer é mostrar para alguns dos caras que parecem que eles queriam fazer negócio Isso vai assustar eles e eles vão esquecer tudo Eu vou te dar mil reais Você está vindo? Ok, eu não vou dizer não a esse tipo de dinheiro Ok, o que você precisa fazer é ficar atrás de mim e ficar difícil, certo Steve? Vamos ver Beleza, vamos lá Vamos aí, vimos a corticene, né O gordão aí falando Então agora vamos lá assustar os carinha, né Os empregados, vagabundos, que não querem trabalhar e querem fazer greve Então vamos dar um chute na bunda de cada um e fazer eles trabalhar Esses caras realmente pensam de quem eles são Isso não é a primeira vez que eu tenho problemas com eles, sabe Eu não sei quantos deles existem Três, quatro, dez, como eu sei, não importa? Não importa? Ah, não, é só... O que vamos fazer com eles? Tudo depende de como... O laboral vai fazer com eles Então eles vão ser f*** Eu não preciso abrir sua boca para provar que os caras estão Vamos lá, arrumamos uma pequena gangue aqui para matar aqueles vagabundos Vamos ver a corticene Então, o que é o problema aqui, caras? Eu quero que você dê o Big John o trabalho de volta É eu que decidi quem se empregou e se empregou aqui E eu digo que ele é empregou Tudo que estamos pedindo é que você se empregou ele de volta Ele tem uma família e precisa de trabalho Eu fiz a minha decisão Veja, eu te disse É fácil, não é, Vinny? Nós queremos fazer isso de paz É fácil? Nós nos empregamos dia em dia em dia em dia em dia em dia Por esse f*** E se qualquer coisa acontece com nós Ele vai nos destruir como você fez, John Agora, joão, joão Eu não quero ouvir outra palavra sobre esse f*** de morto Agora, agora, parece que você tem problemas grandes, não é? Agora, se você não quer começar a procurar no trabalho Você vai voltar para trabalhar nos próximos 10 minutos Você vê, Vito, o que eles fazem é machucar mais Vito? Você é um garotinho, não é? Você? O meu pai sempre falava sobre você. Você parecem apenas como ele. Mas o que você está fazendo trabalhando com esse diabo? Depois do que ele fez com seu próprio homem? Calma sua boca. Agora. Não se escuta, Vito. Ele é cheio de mal. Vamos, vamos. Cheio de mal, hein? Esse diabo matou o seu pai, Vito. O que? Ele está tentando chegar embaixo da sua pele. Dereck? Ei, parla a minha arma. Não se perguntar como seu pai... derrubou essa noite. Nós vimos ele tomar uma camada com o Steve. E então o Steve volta de novo. E tudo seco. Não deixe de ligar essa coisa para mim. O que aconteceu com meu pai, Dereck? Vocês loucas ou o que? Quem você vai confiar? Eu ou esses... agora não se escutam? Nós nos conhecemos por um tempo, Vito. Pensar sobre todas as coisas... Você está seco, Steve. Você se escuta e tenta salvar ele? Porque ele não ficaria na água. Vito, você disse uma nota. Eu estava lá. A nossa leitura para a família é maior do que para a nossa própria família. Diga isso para minha mãe. Deve dizer que ele não está aqui. Nós vamos arrumar as coisas com ele depois. Você me decepciona, Vito. Você realmente é. E agora vamos então para um pequeno tiroteio. Surpresa, modos, foca. O cara matou meu pai, velho. Então a gente vai matar ele. Caramba, 12 de longe é horrível, cara. Recoy da pega. Beleza, então vamos matar o Dereck e Steve. Dereck e o de Steve. O capanga e o gordão. Vamos ver que arma mais que eu tenho aqui. Beleza. Morto. Morto, morto. Cadê? Cadê vocês aí? Não se escondam não, rapazes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde está vindo esses tiros? Lá da frente, lá da frente. Tem nego ali. Já arrumei até uns parceiros aqui também, ó. Uns não, né? Um só. Os outros é tudo cuzão, ó. Morre, diabo. Morreu, safado. Peguei essa munição aqui. Eita, eita, eita. Ai, se esconde. Rapaz do céu, os caras são fortemente armados, bicho. Como é que arma mais eu tenho aqui? Ah! O oitão aqui vai servir, cara. Eita, essa porra parece uma doze de longe, cara. Vamos pegar essa. Essa aqui parece ser boa. Pegar. Beleza, põe a caveira aí, ó. Rapaz do céu, essas armas aqui são ridículas de longe. Tem que arrumar um sniper, né? Uma mozinagante. Mozinagante, sei lá. O oitão agora, bicho. Vamos aproximando e matando, ó. Tem cara ali também do outro lado? Tem cara ali do outro lado, bicho. Acho que é o que nós temos que matar, ó. Nossa! Não sei se esse era o Derrick ou o Steve, só sei que levou só um no peito e caiu. Aê, valeu, truta. Esse cara aqui é gente boa, velho, que tá com nós. O cara aqui sabe manipular uma arma. Ai, ai, se esconde, se esconde. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, ali na frente, ali. Achei, 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 achei. Beleza, falou, parceiro. Vamos ver, vamos ver quem tá aqui dentro. Agora só vai ter o gordão aqui pra nós matar. A arma afundou no chão, velho. Coisa é louca. Vixe, fiquei sozinho aqui dentro, cara. Agora o bagulho é louco, é só eu e esses caras. Ai, caramba, essa parte é muito foda, velho. Essa parte é muito horrível, cara. Vou falar pra você. O cara vai ficar jogando esses coletivos de molotov aqui, ó. Aê, eu falei que eu ia morrer, cara. Essa parte é horrível, velho. É horrível essa parte. Ah, não pode ser, cara. Olha de onde começou, mano. Porra. Vou dar um corte e volto lá, galera. Cara, vamos de novo tentar aqui, pessoal. Já tentei fazer essa parte aqui dentro, sei lá quantas milhões de vezes. Mas é muito chato, cara. Então vamos lá, é o seguinte. Agora que vocês entrarem aqui dentro, vem correndo aqui pro fundo. Já vai ter esse carinha aqui. Vai ter outro já ali na frente, já mata. E já vem aqui pro fundo. Porque se você ficar moscando ali na frente onde eu fiquei, você vai levar a coquetel motor e vai ter dois caras lá dando tiro pra você lá de cima, tá? Então toma cuidado. Vem aqui pra baixo que aqui você não vai ter muito risco de morrer. Aí agora é só tentar matar os outros dois que estão lá em cima. E depois em seguida o gordão. Essa parte que é muita malandragem do jogo, cara. Ele não dá checkpoint pra nós. A hora que morre aqui, você volta lá pro final, cara. Olha os caras se matando ali em cima. Olha os caras se matando ali em cima. Não tá se matando? Eu tô escutando uns gemidos. Quando estamos terminando com você, eu vou te ensinar como um rato. Mas toma cuidado daquele gordão, que aí ele vai mandar mais capanga pra matar nós, cara. Ó, vai descer aí a escada já, toma cuidado. Já tá ali em cima, ó. Tem mais um ainda que eu me lembro. Tinha dois. Tá atirando, cara. Não sei de onde tá vindo tiro. Não se preocupe. Não se preocupe. Você vai ver ele em breve. Ai, rapaz. Agora tem que pegar esse gordão aí e tá foda, hein, bicho. Tinha outro ali em cima, hein? Tinha, né? E tem um aqui em cima de mim ainda que eu tô ligado, cara. Nossa, o gordão tá incendiando o mundo aqui, cara. Será que eu tenho que chegar perto dele? Ele fica falando um monte de merda, não entendo nada do que ele tá falando aí, ó. Nasceu o mais caro lá atrás, ó. Entendeu? Toma cuidado. Ae, parceiro. Bom que ele mesmo tá colocando fogo em alguns parceiros dele, cara. Isso é, isso até que bom. Olha lá, os caras descem tudo pegando fogo, velho. Esse gordo é maluco, cara. Cadê ele, velho? Cadê? Aparece aí, parceiro. Aparece aí, filho de rapariga. Olha lá, tá correndo ali aquele baluco. Ae, morreu, otário. Beleza, cara. Puta que pariu, consegui matar ele. Nossa. Abre aqui, parceiro. Quero ir embora. Esse lugar não é bom pra mim. Tem um outro cara vivo ali em cima. Enquanto eu acho que eu não matar ele, eu não consigo sair daqui, né? Onde ele tá, cara? Onde ele tá? Só faltava eu morrer pra esse cara. Esse é muita malandragem. Beleza, morreu, jovem. Morreu. Beleza. Procure no escritório de Derek. Vamos ver. A gente tem que achar o quê aqui? Vamos ver, vamos ver. Vamos ficar procurando até achar. Consiga 27 mil para o Bruno. O que a gente acha essas gavetas aqui, cara? Não, aqui não tem nada. Ah, aqui o dinheiro. Beleza. Nossa, o cara tinha muito dinheiro, velho. Dois mil, sei lá, duzentos mil. Vamos sair por essa porta. Ufa. Ar livre, cara. Aí, os vagabundos já tá trabalhando. Ele tava querendo fazer rebelião e agora já voltar a trabalhar. Mas esse cara é burro, né? Beleza. Beleza, muito obrigado a todos. Consegui pegar um dinheiro. Matei o Derek, aquele gordão... Cusão. E tamo de boa agora, cara. Nossa, até que enfim, isso é bom. Agora eu não sei o que a gente tem que fazer. Consiga 27 mil para o Bruno. É, eu consegui já o dinheiro. Ou não. Acho que é 27 milhões, né, cara? É, ó. A gente tem que conseguir agora esse dinheiro aí. Vamos então atrás desse dinheiro. Enquanto a gente não conseguir, a gente pegou o dinheiro de Derek e já li tudo. Mas a gente tem que pegar mais dinheiro ainda. Vamos lá ver aqui as lojas que são disponíveis. Essa. Loja de roupa é as mais fáceis para roubar, cara. Tô com essa limusine que ela tá muito rápida e grande, né? Não é muito boa. Vamos lá conseguir esse dinheiro então aí para esse maluco, cara. Ok, já encheu o saco esse Bruno aí. Vamos pagar o maluco e... Pá. Sai do carro, Victor. Vamos lá roubar a loja? Vou roubar uma roupa para mim também. Faça o dinheiro na caixa. 189. Falou, tia. Não trava aí os seus cuzão. Falou, 169. Ainda não dá. Consiga 27 mil. Eu tenho 26 e pouco. Tá quase, cara. Vamos sair daqui antes que a polícia venha. Chegou. Eita. Então vamos ver aqui a próxima loja. De arma não. Loja de arma é ruim. Nem tenta roubar, cara. É muito arriscado. Você vai conseguir roubar. Só que o cara vai te balear. Vai te dar tiro. E vai virar uma putaria total. Vamos lá. Vamos aqui para a próxima lojinha de roupa, né? Roubar as lojinhas aqui. Pena, né? Fazer o que as pessoas estão trabalhando e tal. Mas a gente também precisa de dinheiro e tem que fazer esses assaltos aí. Não tem como se esquivar disso. Vamos aqui. Chegando. Beleza. Tomara que essa loja tenha um pouquinho mais de dinheiro, né? Aquela lá tava... Nossa. Pouco dinheiro, cara. Aquela loja tinha. Essa loja de roupa, tô ligado. Onde ela é? Ela atravessa o quarteirão. É, se for que eu tô pensando que tô, é. Vamos deixar o carro já atinindo aqui. Pronto pra fuga. Vamos lá. Essa loja acho que vai ser difícil, ó. Tem segurança. Vamos ver a roupa que tem aqui, moça. Moça, quero comprar uma roupa, moça. Ó, moça. Venha, senhor. Por favor, venha. Camisa, jaqueta de couro. Já tenho terno, terno, terno. Terno sobretudo, não. O que é esse terno aqui, cara? Ah, não quero esses ternos azuis. Queria um terno preto. Vamos comprar essa camisa preta? Uma camisa preta. Uma camisa preta. Uma camisa preta. Eu não posso gastar e tô gastando, cara. Que burrice. Pelo menos fiquei parecendo mafioso agora. Ah, rouba a loja, cacete. Eu disse pros senhores que essa loja se difícil de roubar, porque tinha segurança. Eu quase morri, cara. Sai. Beleza, consegui roubar. Enquanto eu tenho 26, 270. Porra, a gente tem que conseguir 27 mil, caralho. Então a gente vai pegar esse dinheiro, cara. Pô, que pariu. Pô, galera, vou dar um pause aqui nesse vídeo, cara. Senão vai ficar gigante, velho. Vou dar um pause, aí eu vou catar esse dinheiro. E a hora que eu estiver com ele, eu volto com o vídeo, ok? Então vamos fazer isso. Ei, galera. Voltei aqui, ó. Conseguimos o dinheiro, tá? Então agora vamos levar... Vamos ver o Joey, né? Conseguimos lá o 27.500 dólares. Uma dica aí pra vocês conseguirem o dinheiro mais rápido, né? Roube armas, tá? Loja de armas. Antes de... Antes eu disse que era difícil roubar loja de armas. Sim, é. Mas você entra armado lá já, né? E o cara vai te receber num chumbo também. Então fique atento aí. É... Loja de roupa não dá muito dinheiro, cara. Rouba loja de armas que você vai ver o tanto de dinheiro. Posto, então nem pense em roubar posto de gasolina. Porque dá 50, 60 dólares. Nem compensa. O que dá dinheiro mesmo é loja de armas. Então se vocês querem dinheiro rápido, vai nas lojas de armas que você vai conseguir o dinheiro rapidão. Ops, cadê Joey? Joey está morto. Seis horas depois. Onde Joey estava? Talvez o Joey cheguei com o Eddie no falcão. Veja se o Eddie está... Sabe onde está Joey. Beleza. Então agora a gente vai ter que procurar o Joey pela cidade, né? O Joey, como tu sabe, ele é meio baladeiro, né? Mas... Vamos ter que achar esse rapaz aí. Esse aqui foi meus carros de assalto. Eu perdi aquela limusine azul e roubei esse aqui, ó. Tá meio fuzilado. Esse cara já meteu bala nele, ó. Que foi foda, cara. Foi difícil. Fiz umas partes lá que eu quase morri, bicho. Sai, velho. Um velho burro, tio. Quem não sabe para onde vai, morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, não é tão perto não. Eu vou dar mais um corte e volto lá, tá? Esse vídeo vai estar cheio de corte, cara. Meu Deus, hein. Tá parecendo uma pessoa esfaciada. Tanto corte que tem. O negócio tá doido, cara. Opa, chegamos aqui. Vamos lá ver com o Ed, né. Se ele sabe onde está Joey. Porque Joey está perdido no mundo. Arrumei outro carro aqui, cara. Porque aquele meu carro lá, eu... Infelizmente, eu tava com uma velocidade um pouco excessiva. E acabei perdendo o controle e bati em uma árvore. Quase morri e o carro do perco total. O que está acontecendo? O Henry está morto. O que? Os c******s os c******s os c******s os c******s. O que? O que? O que você não sabe nada sobre isso? O... O... O Henry queria me trazer em algum negócio, mas eu passei. O que aconteceu? O... O Henry... O... 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 Ontem, alguns caras massacraram um monte de chinks em Chinatown Agora eles pensam que devem ser nós ou Vinci Eles já começaram a atingir Vinci Se isso não se aproxima rápido, nós estamos todos em fome Você é certeza que você não sabe nada sobre isso? Não é uma coisa, Eddie, eu sinto Sim? Como é Joe? Joe? Joe foi com mim os últimos dias Então, você é sorte, então Carlo está fora da cidade agora, mas quando ele volta, não vai ser bonito Oh, porra, você não precisa me machucar, Vito Nem eu sei, estou caçando ele aqui também Vamos ver se a gente acha Joe Joe está foda achar Joe, cara Talvez ele esteja por aqui, né, perdido Vamos lá dar uma olhada Ver se a gente acha esse maluco aí Está difícil, hein, cara, achar esse doido aí Ele sobe, não dá notícia, não deixa um recado, nada Beleza Essa lojinha de roupa eu roubei aqui também É da gente de polícia lá dentro Eu que roubei ela Sou bem bandidinho, cara Estava bem ladrãozinho para arrumar dinheiro, né Vou fazer os corre Deixa eu ver aqui, cara É aqui? É aqui Beleza, vamos lá Se a gente acha, Joe ir aqui também Joe, estás aí, parceiro Ei, Giuseppe, estou procurando Joe Barbaro Ele é aqui também? Olá, Vito Sim, Joe veio aqui hoje Legal, estou procurando ele todo dia Ele disse onde está indo? Bem, não, ele não Eu não acho que ele conhece ele Como? Bem, ele estava procurando um trabalho Mas antes de terminarmos a conversa Um pouco de pessoas vindo e levam ele O que? Quem? Foi o povo Vinci Eles diziam que o Sr. Vinci queria uma palavra com ele Você sabe onde iria? Não, não, só Talvez para o bar, a Mona Lisa Caramba, isso é algo errado? Não sei Vamos dizer que não estamos nos melhores termos com o Sr. Vinci Hoje em dia Joe não parece muito feliz Eu tenho um bom sentimento sobre isso Eu melhor vou descobrir o que está acontecendo Eu espero que não seja algo sério Boa sorte, Vito Vixe Maria O Joey se fodeu, cara A gente vai ter que encontrar o Joey e salvar ele agora O Joey está lascado, bicho do céu Estava aqui comprando armas com o veinho E veio os caras do Vinci Pegou ele e levou Olha os arcos santos desses caras Parece uma roda de carro Então a gente vai ter que ir lá agora encontrar o Bendito Joey E salvar ele, cara Como sempre, a gente tem que dar um help lá para o cara Uau, isso não parece nada fácil, bicho do céu Não estou com muita vida também, mas Vamos ver se eu consigo achar um bar aqui pelo caminho Eu já tomo um milkshake e melhora meu life Eita, que lag da hora, cara Adorei esse lag, lindo, lindo Vamos ver, vamos ver Descensa, descensa Beleza, tem um bar por aqui A gente vai com a vida na merda mesmo Essa vida eu perdi, cara Porque eu fui roubar as lojas, né Devei alguns pipocos, levei alguns tiros E também Porque eu bati o carro na árvore uma hora Acabou o carro, já acabou o carro Mas de resto, está tudo certo Olha, só posto, loja de roupa Chegamos aqui o bar O bar dos caras está aqui, mas eu não posso lá Comprar nada Vou ter que matar os caras, né Vamos comprar Aqui a gente acha Joey, eu acho Vamos ver a cursa Eita Ai, amigos Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha os caras de cara É bom ver você também Não mova um músculo Vamos, ouvir o bar do bar do bar do bar E não parar de f*** Agora, primeiro Eu tenho que pedir para você Lá de cháver Tos os armas No cháver Não tem negócio O bar do bar do bar Tem o bar do bar O bar do bar do bar É Eu não estou armado Ok, então o que você está fazendo aqui, Vito? Nós não esperamos Eu estou procurando Joe Barbaro Eu ouvi que alguns de vocês escolheram eles Talvez O que você está tentando fazer? Eu e Joe não fiz nada para você Mr. Vinci não tem que pensar assim Ele queria algumas coisas para ele Então isso é o que o Joe está fazendo E desde que você parou Por que não vamos nos juntar E o que eu não quero? Essas armas dizem que você faz Mas não se preocupe, ele tem uma coisa para você Oh shit Costinha noob Oh shit Oh Hey, o que você está, Joe? Os caras foram levados Great O que você pode explicar para mim por que nós estamos aqui? O velho Vinci não pode ver o que está acontecendo Em frente à sua face E ele acha que eu posso explicar para ele Idiota Oh, o jovem já está aqui Bem-vindo, Vito O que está acontecendo? Você não tem razão para nos fazer assim Não razão? Não razão? Primeiro, o negócio com o Leo E então todo o diabo Sai na cidade Os caras estão indo mal Todo mundo está lutando como alunos E agora Esses velhos Estão tentando matar a mim É fora de controle Agora Eu estou muito velho para essa coisa Então você vai me dizer o que está acontecendo aqui? Vamos Eu estou todos os olhos Mr. Vinci, olha Eu não sei o que está acontecendo aqui Acredi-me Eu e Joe não temos nada a ver com isso Isso não é o que eu quero ouvir Sim, bem, isso é o seu problema Porque nós não sabemos nada sobre isso Isso é muito ruim Finalmente Nós não temos muito tempo Nós temos que fazer algo Ok Vamos tentar romper a caixa Vamos, me ajudar Eu não consigo fazer isso Ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Surprise, motherfucker Haha Gostei, rapaz Que pariu, velho Não tem arma Pegue a arma Cadê a arma? Cadê a arma, carai? Cadê a arma? Ah Agora sim, hein Temos kits Pô, perdi todas as minhas armas, cara Então agora Uhul Agora já era Agora os caras sabem que nós estamos soltos Agora vai ser altas putarias aí Puta, eu devia estar com a vida cheia, cara Eu disse para vocês Que eu devia estar com a vida cheia e tal, certo? Aquele coitado lá, ó Vai morrer sem nem saber de onde veio o tiro Rapaz, como eu errei esse tiro, bicho O cara estava na cara aqui, na mosca Onde o outro bocó caiu? Ele estava aqui, ó Só ficou o rastro do sangue dele aqui E já era, sumiu aí Vamos sair desse prédio louco então Deixar uma saída aqui Porque eu também não sei para onde sair aqui não Deve ser para cá, cara Ô, Gioia Ajuda aí, rapaz Vamos sair por aqui, bicho Você está aqui mais tempo Eu sou novato Cheguei agora Ah, Gioia também serve para nada Ah, aqui essa escada Vamos sair então Ah, pega aqui embaixo Tá uma recepção beleza, cara Olha que recepção linda Aqui está da hora, cara Aqui está massa Toma aí, otário Cusão Pegar as munição Que arma é essa? Pegar essa arma aqui que parece ser melhor 1911 Semi-automático Aqui vai ter neguinho também Que eu estou ligado Beleza Os amigos cotocos deles ainda não acordaram para a vida, né? Não sabem que está tendo uma guerra aqui Muito burro, né? Beleza Nossa Apareceu e já morreu Cadê o próximo? Eita, eita Olha os tiros aí, tchau Falou, truta Falou, mano velho Aqui, ali tem um Vai aparecer ali e vai levar chumbo Ace, ace, very ace Não tem nenhuma arma diferente, nada Falta só mais um agora Que deve estar por aqui escondido, né? Aqui, eu já vi a sombra dele Tá, porra, pensei que eu ia morrer, cara Ainda bem que o Joey me salvou dessa Nossa, esse cara aqui aguentou o tiro Meti bala nesse corno aí e o cara não morria Rapaz do céu, eu mudei para secundário mesmo assim e me fodi quase Beleza, Joey Vai, fica me cobrindo aí Ae, pelo menos deu um checkpoint aqui Rapaz do céu, olha quanto nego aqui embaixo, velho Onde é que você achou? Puta que pariu Aqui sim tem carinha, hein? Mas tá um fodido, cara O cara tinha uma magno, velho Cara, filha da puta Olha! Só uma no peito Da hora essa arma, bicho Tô precisando do barulho de pé Acho que tem um subindo aqui também pra me pegar, ó Errei, beleza, o cara quase me matou Molotov aqui também, da hora Parece esse, seu macaco Nossa, colocaram fogo aqui, velho É banho de fusão? Nossa! Vamos passar por aqui Ah, rapaz do céu, o cara ali é blindado, hein? Nossa, os caras aqui tão à prova de bala Só pode Tá de hack Ae, brod Amigo é assim, velho Tá de hack, né? Mata É que essa arma é ruim de longe, olha lá Puta que pariu, eu tô falando Esses caras tá de hack, velho A arma você atira na cabeça do cara e não morre Nem acerta, na verdade, né? Vamos com esse 22zinho aqui mesmo Que parece que tá mais da hora do que coitão Olhar as costas Morreu He's dead Ou não Acho que não Headshot Vamos pegar essas armas aqui Que a gente não tem ainda Porque roubaram todos os nossos O Joey não mata esse cara Ele é cuzão mesmo Joey é o mais FDP que tem aqui, cara O cara tá na frente dele e ele não mata Isso é M1 aqui, vamos ver que arma é essa Que arma é doida, cara? Tem um nego aqui ainda Cadê? Mata o cara aí, Joey Tô enjoado de ver você nubando É boa Acabou-se Ah, muito fácil, cara Cadê você, Joey? Acho que é pra cá que não é essa aí É? Rapaz, granada, olha o tanto Ah, é pra cá Vem, Joey Bom, se tinha aquelas granadas ali Vai ter alguma utilidade Isso eu sei Só tenho medo na hora de usar, cara Pra que vou usar? Ai, ai, ai Olha o tanto de nego, velho Nossa Mas vai acabar com a ganha inteira dos caras, né? Mas vai morrer também Ai, caiu lá em cima de novo Ai, beleza Nós estamos ganhando Agora vamos na guerra, velho Vamos na bala, cara Aparece aí Aparece aí, seus macacos Uou Uau Vou derrubar o prédio aqui Tanto tiro Morreu? Morreu, velho Olha aqui também a minha parede Não morreu Morreu, velho Dali ainda O cara é um cuzão Morreu Onde tem mais? Ali embaixo Não sei, ali, ali Is dead Vamos ver onde tem mais Algum deles aqui Vamos descer Vou pegar essa arvinha Que ela parece ser da hora, cara Camper Wins Ela é boa de longe, né? Ela não é automática Vou pegar essa Eita, 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 eita Cover, cover, cover Joy, Joy, cover Ô, Joy Você não dá cover, hein, rapaz Que isso, brode A gente é uma equipe, parceiro Quase morri, velho Não está esse cara, velho Vou pegar uma metralhadora Porque eu não quero uma brincadeira Aqui, não Acabou agora Agora eu vou na ignorância Mesmo Valeu Beleza Saia do prédio com o Joy Vambora, Joy Já encheu o saco Esses cara É, tô aqui já, cara Vambora Vito Eles me amarram bem Dependendo do Doc Vamos levar você ao El Greco Caramba Onde a gente tá nesse prédio aí? Acabamos com todo mundo Não, pare o carro, Taxi Taxi fica sambando com o carro, bicho Ah, a gente tem que levar a Joy lá Não, puta que pariu, cara Entra no carro Aí, vamos lá então Pro lugar aí, beleza? Então, quando eu chegar lá Eu volto de novo com o vídeo, galera É o mesmo esquema de 100 Ok, galera, chegamos aqui Eita, o portão não abre É esse prédio aqui mesmo Só que o portão não quer abrir O portão tá, tá, tá Aê, portão viado A gente tem que entrar assim na casa do cara A gente buzina, a gente faz tudo Mas não abre o portão A gente tem que chegar e estragar o portão É bem louco, velho Também que o cara é médico e é rico, né? Se não, ele tava lascado Isso te surpreende? Toda a sangue, toda a morte Toda a morte Essa é a vida que você escolhe Um dia, sua sorte vai sair A próxima vez, pode ser E eu vou sair com o ensino, Doc Você tem tempo para tratar, Joe? Sim Mas você vai ter que esperar um minuto Quando eu fixo o Antonio Isso é bem, Doc Tudo bem Vem lá Cara, esse vídeo tá muito grande Mas vamos lá apagar o Bruno Porque vai ter mais um corte, eu acho Esse vídeo, galera Eu sinto isso Deixamos o Joe aí já Todo fudido, né? Todo apanhado o cara aí Todo lascado Beleza Vamos lá então Apagar o Bruno A gente ia fazer isso Só que a gente ia com o Joe, né? Aí a gente foi na casa do Joe, na porta dele E ele não estava lá Ele não se encontrava lá Então Agora a gente vai lá apagar Sozinho O Bruno, beleza? Vamos lá então Mesmo esse esquema sempre Vou dar um pequeno corte aqui no vídeo E volto quando chegar lá no Bruno Beleza? Então Tchau, tchau Até mais Chegamos aqui para pagar O Bruno Vamos lá então pagar o Senhor Bruno Até que enfim, né? Pagar esse cara Conseguimos o dinheiro dele, né? E agora vamos aqui Pagado então Ei Eu preciso ver o Bruno Tem o dinheiro? Sim Vem lá então Você é sorte Nós estávamos apenas a sair Vamos ver a Curciane Boa tarde Você tem o dinheiro para mim? Ou você deseja Extender o descanso? Aqui está He he Eu tenho que admitir Que isso é um pouco de surpresa Eu ouvi que vocês tinham Algum... Complicações Sim Nós fizemos Eu ouvi que Ele está morto Desculpe, Bruno Isso não é seu negócio Ah Obrigado, Isaac Parece que Parece que o dinheiro está Eu nem sei o seu nome Vito Vito... Vito... Scaleta 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 Certo Certo Galera Apagamos aqui o Bruno E é isso então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta a vale se possível Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay comentado aí em meu canal Falou Fui nessa Tchau Abraço Fui